Oi, primeiro ano, tudo bem com vocês? Estou aqui em mais um vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre as aulas de expressão corporal. Por quê? A gente terminou de fazer os três corpos de cada cor primária, do azul, do amarelo e do vermelho. Semana passada o nosso desenho foi um pouquinho diferente, vocês tinham que pensar no corpo baseado em algum objeto aí da casa de vocês, certo? A partir dessa semana, a gente vai começar a estudar um pouquinho mais o corpo e parar de falar das cores. Por quê? Porque agora a gente vai entender o nosso corpo e outros tipos de corpos. E aí, aos poucos, a gente vai entendendo o que seriam esses outros tipos. Essa semana, a gente vai trabalhar um pouquinho com o espaço que a gente tem aí na nossa casa, na casa de vocês. Como que o nosso corpo ocupa esse espaço? Existe quantos tipos de corpos aí na casa de vocês? Quantas pessoas? Todo mundo tem o mesmo corpo? Todo mundo age da mesma maneira? O que a gente vai fazer? Essa semana, vocês vão procurar dois espaços na casa de vocês. O primeiro espaço vai ser o menor espaço possível que vocês encontrem que caiba ao corpo de vocês. Mas cuidado para não ficar preso em lugar nenhum, hein? Pode ser embaixo da cama, pode ser dentro do armário, em qualquer lugar. Vocês vão encontrar o menor espaço que o nosso corpo pode ocupar aí na casa de vocês. Então, pode ser a sala, pode ser a garagem, qualquer espaço da casa de vocês que seja grande, o maior da casa para o corpo de vocês ocupar, ficar lá. E como é que a gente ocupa esse espaço? Como é que a gente ocupa a nossa casa? A gente passa mais tempo sentado? Mais tempo em pé? Mais tempo deitado? Como é que a gente tem ficado aí na nossa casa? Como é que o nosso corpo tem ficado? Depois que a gente procurar esses dois espaços, o que a gente vai fazer? Semana passada eu deixei o vídeo da ciranda dos bichos. Todo mundo assistiu? Quem não assistiu, sobe lá na aula da semana passada e assiste. Por quê? Ali tem alguns animais nessa música. E a gente vai pensar agora como seria o nosso corpo se nós fôssemos um animal. Que animal? Vocês quem vão escolher, tá? Escolhe um animal e pensa como é que seria o seu corpo se você fosse esse animal. Eu acho que tem animais que não têm pernas, então como é que eles andam? Tem animais que não têm braços. O que será que eles fazem para se mexer? Ok. Pensa nesse animal e nós vamos fazer o desenho desse corpo e postar aqui na aula de expressão corporal para todo mundo ver. Combinado? Então são essas três tarefinhas. Procurar o menor espaço da nossa casa, o maior espaço e pensar como seria o seu corpo se você fosse um animal. Tá bom? Então guarda o desenho do animal que a gente vai usar nas próximas aulas. Combinado? Então essa semana nós temos essa atividade na aula de expressão corporal. Certo? Boa sorte. Façam com cuidado. E a gente volta a conversar semana que vem. Tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.